Oi gente, eu sou a Ana Clara e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros do planeta Terra. E esse aqui é o primeiro. Esse xixi chama o livro do planeta Terra. O mais legal dele são as páginas dele, os desenhos. Porque tem desenhos coloridos, dá pra gente copiar. O livro fala de como cuidar do planeta Terra. O segundo livro é esse. Ele se chama o Papai do Yuiú no Pantanal. E o mais legal dele, sabe, sabe no começo e no final tem essas folhinhas, isso é legal, isso é legal. E ele fala sobre, ele fala sobre as coisas, sobre o Pantanal. Por exemplo, o homem atirando na sucuri ou no gado ou no jacaré. Ele não consegue picar porque às vezes faz armadilhas nessa página. Aí, na outra página, o homem trocou a espalhada pela máquina fotográfica. Agora, o próximo livro é esse. Ele se chama Akambashi Hatsopo Defe. E ele fala sobre um passarinho que estava fazendo um ninho na árvore mais bonita da floresta. Deixa eu mostrar a página aqui. Essa aqui. Aí, ela estava construindo um ninho. Aí, o homem tentou cortar. Aí, ele falou de pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas. Até que, Akambashi Hatsopo brigou com o imperador. E o imperador falou assim. Não me chame de vossa majestade. Ela brigou com o imperador por causa da árvore. E o próximo livro é Poesia das Capitais. O mais legal dele é porque ele tem um mapa. Olha. Tem a Bahia, o horizonte. E tem muito mais ruas, ruas e capitais. E tem aqui o Brasil inteiro. Brasil inteiro. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloque aqui em gostei. Se você gostou mais, coloque aqui nos comentários. Tchau.